Viva Malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand-Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu na estreia do Hell's Kitchen famosos. Bem-vindos à Cozinha dos Infernos. É verdade, o Hell's Kitchen voltou! Vubomir Stanisic, meu boy, está de volta. Desta vez um elenco composto apenas por caras conhecidas. E nós estamos todos em êxtase com o regresso do Hell's Kitchen. O que é que também está em êxtase? O Hell's Kitchen. Porque os primeiros minutos que eu vos vou mostrar estão com uma imagem meio marada. Mas depois fica bom. Fica já feito o disclaimer. E tal como eu disse, o Hell's Kitchen desta vez é composto por caras famosas. A primeira cara famosa, Lourenço Artigão. Sou Lourenço Artigão, adoro cozinhar e não me assusta entrar neste programa. Que eu aproveito para dizer que sou Lourenço Artigão, souber cozinhar. É ridículo. O gajo já é bonito, não precisa de saber cozinhar. Isto é a malta que não sabe partilhar o bem. Tudo para mim, ai eu quero tudo para mim. Lourenço, chega. Eu já reparei que nós temos algumas coisas em comum. E nós temos os dois capazes. Só que eu tenho mais definição que tu. Era preciso mostrar os abdominais, Lourenço. A gente já percebeu que tu és bonito, estás em forma... Era preciso mostrar essa merda. Não faz sentido, meu. A menos que tu me digas, não, isto é tipo um utensílio de cozinha. Pessoal, se quiserem picar alho e cebola, tenho aqui a tábua. Se não for para isto, eu não entendo para que é que ele fez esta palhaçada. Começa por ele o nosso nome, não é? O Luomir Lourenço. Só que o teu ninguém sabe dizer. Ainda por cima faz piadinhas também. É bonito, sabe, cozinhar e piadinhas. Não estou aqui a fazer nada. Olha, fica como o canal. Está bem? Para a semana, o vídeo começa de outra maneira. Viva malta, meu nome é o Alenço Artigão. Eu sou bonito, sei cozinhar, faço piadas. Ao contrário do Rubem, não sou stand-up comedian. Mas eu era gordo. É isto? É isto que vai acontecer? Este canal? É o futuro deste canal? Não faz sentido nenhum, meu. Próximo concorrente. Francis Obicuel. Por exemplo, se ele disser que ele ficava bem numa cena de fast food, esta piada passa por cá porque ele era muito rápido e então fica numa cena de fast food ou é só porque ele é preto? Não sei. Mas para piadas desta e piores, há uma solução para ti. O negro, o meu espetáculo que vai andar numa série de salas. Não, desta vez eu não gritei Sá da Bandeira porque vamos estar em mais sítios, mas posso gritar na mesma. Por isso, a data de 12 já esgotou, tá? Então agora temos 13. Temos as outras cidades. E o link está na descrição. Vamos continuar com o vídeo. A próxima concorrente é a Melania Gomes que assumiu que vai buscar comida à avó. Eu aceitei o convite porque está na hora de ganhar vergonha na cara e parar de ir buscar comida à minha avó, que é o meu takeaway há 4 anos. Oh, a minha querida, isto não tem mal nenhum. Quem me dera poderia ir buscar comida à minha avó. Só que tendo em conta que ela já morreu há tantos anos só se fosse um cozido das furnas. Piadas sobre morte resultam sempre muito bem, até porque às vezes o desejo é morte a certas pessoas. Ah, eu assumo o lugar. Partiu o esparguete. Partiu o esparguete. Não é assim? A reação das pessoas lá em casa foi... O programa não é meu. Para mim isto dá uma expulsão direta. Entretanto, juntavam-se aos concorrentes. Uns já tiveram direito à VT, outros ainda não. E o Google diz, pá malta, então o que é que a gente tem aqui hoje? Eu conheço alguns de vocês, uns melhores, outros pior. Diogo Amaral. Que atenção, neste caso, quando Diogo Amaral diz que pode ensinar alguma coisa ao bubo, eu acredito. E dar-te uma oportunidade para tu aprenderes com alguém capacitado para isso. Porque tendo em conta o seu passado com as drogas, de certeza que ele percebe muito sopas e caldos. Temos também a Io Apoloni. Io Apoloni, atriz, muito prazer. Tenho muita admiração por si. E aqui, meto as minhas fichas na Io, porque os velhos sabem cozinhar. Temos Pedro Fernandes, que diz que não cozinha, mas está num programa de cozinha. Acho isto uma péssima ideia, mas agora olha, já cá estou, já cá estou. O que não tem mal, porque ele também não sabe fazer rádio e está na RFM. Pronto, esta agora também... É assim, também posso. Também posso mandar uma boquinha de vez em quando. Ah, Ruben, mas estou a fazer RFM. Não, mas não posso mandar a ver só porque sim. Pedro, estamos juntos. Quem está no programa também? Noémia Costa. Eu sou Noémia Costa. Nada a apresentar. Temos Ana Garcia Martins, vulgo Pipoca Mais Doce. Olá, boa noite. O meu nome é Ana Garcia Martins. Sou influencer, que é o mesmo que dizer que não faço rigorosamente nada. Se ela ficar no programa e cozinhar tão bem como imita o Lubomir, é fácil. Porque assim nós sabemos que logo nas primeiras semanas ela vai-se embora. Que merda ser esta? Que merda ser esta? Eu comer, em Bosnia, comer solas de sapato melhores que esses ovos mexidos. Temos Luís Lourenço, ex-protagonista de Marangos com Açúcar. Eu sou Luís Lourenço e eu estou aqui por uma questão bastante pessoal. Que eu não sabia, mas eu já tive um restaurante, porque a família dele tinha um restaurante. Eu já fui forçado a ter um restaurante. E ele teve de ficar responsável. Porquê é que ele teve de ficar responsável? O meu pai e a minha mãe tinham um restaurante que era família, na verdade. O meu pai acabou por se suicidar dentro do próprio restaurante. É caralho. Então. Oi. Porra, até calma. Não estava à espera referências a suicídio tão cedo no programa, mas... Boa. As empadas de carne naquela semana deviam estar muito boas. Isto é mais para quem viu o Suíno e Tod. Aqui, eu gostava de chamar a atenção de uma cena que é... Nós podemos ter homens feitos. Se os metermos juntos num programa, eles passam a comportar-se como crianças de 5 anos. Diogo Amaral e o avançador Tigão. Eu já me perdi aqui nesta merda que eu nem sei fazer mais. Mas será que é assim tão grave dois amigos estarem juntos e estarem bem dispostos? Tu estás super interessado para decorrer bem este programa, Diogo. E eu? Sim. E sou teu amigo mesmo. Mas não gostava logo no primeiro dia que começar a correr mal entre nós os dois. Assim está bem. Assim está bem. É conhecido e o cara é sobre a minha... Aperta com o gajo, caralho. É isso. Está para cozinhar ou está para brincar? Pá. Eu assim começo a ver o Hell's Kitchen, que é graças a uma cena que começa a vir dentro de mim. Primeiro que é logo para a facas novas. É uma merda que me está na cabeça. Ou utensílios de madeira. Porque a madeira teca é melhor para usarem certas frigideiras. Entretanto, qual é que é a melhor forma... Mas qual é que é a melhor forma nós conhecermos alguém que está num programa de cozinha? Essa pessoa a cozinhar. Aquilo que se chama o seu prato de assinatura. Os 13 famosos já estão a postos para a primeira prova do Hell's Kitchen. O prato de assinatura. Tu chegas e dizes. Olha, o meu prato de assinatura. Aquilo que eu quero mostrar que sei fazer é isto. Então, bora. E entretanto, enquanto a malta começa a cozinhar, continuam a passar algumas VTs. Por exemplo, fizeram a apresentação do Pedro Garangé. O Pedro Garangé que está no mercado. Parece-me ser o mercado de cascais. Que vai lá e tal. Opa, onde é que estão as alfaces? Onde é que estão as minhas alfaces? Uma alface. Não é uma cena pequena. É uma cena grande. E é verde. Pá, imagina. Estás numa sala. Estão três alfaces encostadas ao lado de lado. Tu vais reparar naquilo. Que é uma cena deste tamanho verde. Se tu tens dificuldade em encontrar uma alface, mano, eu não deposito muita confiança na tua cozinha. Rapaziada, oiçam bem o que eu vos digo. E gritei todos comigo. Entretanto, a malta tem de dizer o que é que vai cozinhar. Olha, eu vou cozinhar este prato. Eu vou cozinhar aquele prato. E sempre que o homem sobre ti não fala. O Diogo Amaral fala-o por cima. Um molho de manga e leite de coco. Parece-te ouvir televisão, não é? Um anúncio. E cá, mano. Isto é um gajo que cozinha bem, é? Sempre que eu falar, tiras-me o Diogo daqui. Exato. Eu sou sincero. Eu acho que estes dois podem fazer merda lá dentro. Mas são tão fixos. Para mim, podem vir cozinhar cá à casa. Então, e se a comida ficar uma merda? Que se alixe. Ao menos a malta diverte-se. Porque um gajo está ali a vê-los a falar de comida e diz-te, tipo, Ah, olha, vai cozinhar este prato, este prato, este prato. E há duas formas de pensar. A malta que diz, ai, que bom aspecto, gostava de comer. E a malta que diz, é pá, ganha juízo. Estou cheio de fome. Quero provar isso tudo. Ai, coitado. A malta começou a cozinhar e aí o Apoloni. É o que eu digo, os velhos cozinham bem. Despachou-se o bué da rápida. E disse, olha, já quero entregar mais cedo. O prato está pronto. Está mais uma hora para eu provar o prato. E aí, eu estou da triste, porque nessa altura o prato já vai estar frio. Mesmo quentinho na hora que eu estiver de aprovar. Daqui a uma hora está frio, filho. E nada, chateia mais os velhos do que dar comida fria a alguém. Come isso agora, que isso frio não tem graça nenhuma. Ainda tens tempo para fazer outro. É só um bocadinho um prato que eu não... Então, vai matar a velha. Juro, eu estou a ver isto e estou a pensar assim. O gajo vai matar a velha. E aí, mano, que alívio, ó. Porra. Não, mas a velha abusou. A velha abusou, está-se a meter. Os velhos, às vezes, não medem o perigo, mano. Às vezes está a chover às escadas e tu vês um velho a descer escadas à chuva. Estás a arriscar. Às vezes tem que tomar a medicação, atrasa na medicação. Estás a arriscar. Vai para o Hell's Kitchen e manda o bubão para o caralho. Está a arriscar. Bem, eu não sei se o tiramisu da Io Apolloni é bom ou não. Sei é que ela fez uma cara de nojo para todos os que não são feitos por ela. Todas as pessoas que fazem tiramisu fazem com natas. E não é com natas. É com mascarpone. Outra concorrente que lá está. Luísa Vilar, que tem um restaurante. E é o que a gente sabe. E aí o Apolloni e o Diogo Amaral levaram os dois o mesmo prato. É uma carbonara, Amarali. Não faz nada. A carbonara faço eu. Porque a gente sabe, vou fazer carbonara. Eu também faço carbonara. Então vão os dois ao mesmo tempo. E aqui eu tenho que tirar o chapéu ao Diogo Amaral. O homem é boss. Porque aí eu pergunto-lhe assim. Não obrigou a fazer uma carbonara para como a minha. Mas quem é que mandou fazer um prato igual ao meu? E o Diogo diz. Já mais feriu uma carbonara como a sua. Não é igual ao teu. Porque o meu é melhor. Boss. Entretanto, o amigo para levar as duas. As duas estão boas. Segue jogo. Entretanto, temos a apresentação da Pipoca em que ela diz. Ah, eu sou aqui para ser comentadora. Não, não é comentadora. Ah, é sério? Não é comentadora. Como comentadora? Como assim? Não é para ser comentadora? Participar? Mas eu nem sei onde é que fica a cozinha lá em casa. Agora vou cozinhar? Grande teatrinho. Isto foi constrangedor. Está? Queria só dizer isto. É bom que a tua comida esteja mesmo boa. Porque eu já estou a ficar com um bocado de azia. O último prato que foi apresentado foi o do Pedro Granger. O Pedro Granger não fez bem um cozinhado. Levou uma série de cenas como se fosse um pequeno almoço. Ah, é um brunch. Isso é um pequeno almoço para quem acorda tarde. Pedro. Sim. Nossa amizade acaba aqui, amigo. Não faças isso, rapaz. Por isso, ó Pedro, olha. Olha, Pedro, tranquilo, bom ator, mas empratar fruta cortada e tostas com geleia não impressiona. E agora sim o Hell's Kitchen com as equipas feitas. Temos a equipa azul. Equipa azul. A Odio Gamaral e a Io Apoloni. Junta-se Noemia Costa, Ana Garcia Martins, Luís Lourenço, Cláudia Semedo e Melânia Gomes. E temos a equipa vermelha. Para além do Lourenço Ortigão e da Ana Marta Ferreira, a equipa vermelha é constituída pelo Francis Obicuelo, Luísa Vilar, Pedro Fernandes e Pedro Granger. Vimos a apresentação da carta. Bacalhau Abrax. Passada do Ljubomir. E bochecha de porco com purê de aipoasá. E, na sobremesa, um clássico da cozinha do Hell's Kitchen. Para o malta andava a gritar a babá e o tatá. Tufarria. Flá da abuela. E, por fim, tiramisu. Não há babá nem tatá. A sé... pá, desculpem lá. Oh, Daniel Oliveira, agora falo para ti. Voltaste com o programa para isto? Não há um babá, não há um tatá? Oh, mano. Até que ponto é que vale a pena continuar a ver o Hell's Kitchen? Desculpa lá, meu. Sai um babá! Porra, isto é que me dá bagoso, pá. E o tatá? Parece uma dupla de palhaços. É o babá e o tatá? E aí eu, Apoloni e o Diego Amaral, que ficaram juntos na mesma equipa, pá, vê-los a cozinhar junto, para mim, é o calor deste programa. Dô na boa, não me dão o babá e o tatá. Mas estou-me a dar à avó e neto que todos queremos ver. Isto açúcar tem de ser espalhado. Não tem, filha. Está ótimo. Isto é aquela cena que tu vais embeber depois no café. Não é? E a Marta Ferreira que pegou fogo às ameijos que estavam na frigideira. Olá, não é depois disso acontecer, pois não. Pode atrasar um bocadinho, porque o caos aqui atrás... Normal, porque ela é uma brasa. You've been here, you've been here, dá a smoothie. Entretanto, a comunicação na cozinha estava difícil, porque é uma cena que acontece muito naquele programa, que é a malta que esquece que está no programa e que tem de responder ao Ubo Amir. E aqui? Sim, Chef! Ao ponto do gajo chamar a equipa técnica para tentar com eles. Só um teste, bora. Umas cascas, uma aqua chila, cego um bife, mal passado e uma carbonara. Sim, Chef! Bom passágio, carasso. Bom passágio. Agora estou a imaginar o câmera que pensou, mano, eu só vim a gravar porque é que eu tenho o Ubo Amir aos gritos comigo, eu não lhe fiz mal nenhum. Vida na televisão, meu mano. Vida na televisão. E é claro que teves o Ubo Amir ali e destabiliza a malta. E é por isso que eu gosto da forma de pensar do Diogo Amaral. Eu não senti pressão, porque eu decidi para mim que hoje há basta o que basta na minha vida e eu não me vou enervar. Diogo Amaral, tu é que sabes andar nisto. Eu não sei se tu vais ganhar ou não. Mas sai daí. Vamos tomar um café. Tu és fixe. Mas o Diogo Amaral é fixe não só para mim. Ele é fixe para os colegas. Até te vou dar um conselho. A ti, que estás aqui atrás desta câmara, se achares que o chefe não tem razão, diz que ele tem razão na mesma. Retiro tudo o que eu disse de mal sobre ti, Diogo. És o meu concorrente favorito. Mas atenção que o granjeto também não está mal nesta linha de pensamento zen. Yoga com queijo é uma modalidade nova. Yoga com queijo é uma modalidade nova. Se não era antes de fazermos um show de comédia. Pá, a parte da cozinha é bonita. Mas isto tem muita graça. Cagamos no Lubomib e na parte do Hell's Kitchen e fazemos uma sitcom do restaurante. Ah, ô Ruben, então o programa está a ser divertido. Está. Ah, Ruben, mas isto já é a sitcom que tu falaste? Não. Então como é que está a parte da comida? Uma merda. Ao ponto, o Lubomib manda fechar o restaurante. Uma maçada, não. Meu querido, fechei o restaurante e vais pedir desculpa a toda a gente que não está a comer. Mas está, pá. Isto é tudo muito lindo, tudo muito lindo, mas a nível de chop-chop está aqui até o bicho. E se é estranho nós imaginarmos um restaurante que fecha sem saber os clientes, ainda mais estranho é ver esta malta a beber café. Foi como esperado. E as brigadas terão de enfrentar o inevitável. Supernatural. Devem ter tido o mesmo diretor de casting que a Pipoca teve naquela VT. Entretanto, a malta, pá, olha, fechou o restaurante e o Cavazes vai-nos da cabeça, vamos embora. Quem é que não vai embora? Aí eu, a Pobónica fica a comer a comida dela. É maior. Siga. É o que eu digo. Os velhos não gostam de comida fria. Então, mas isto está tão bom, vou mandar fora. Aqui. Dá cá um garfo, se faz favor. Entretanto, o Lubomib teve de juntar a malta e disse, ó malta, pá, fechei o restaurante. Se eu fechei o restaurante, ninguém ganhou. Perderam as duas equipas. Por isso, numeiem pessoas. Vamos já saltar essa parte. Porquê? Porque ninguém foi expulso. Hoje, ninguém vai abandonar Hell's Kitchen. Muito mais rápido assim, não é? Por isso, este foi o resumo da primeira semana do Hell's Kitchen. Digam aí aí embaixo se vão continuar a seguir ou não. Se vão ver na televisão. Se vão ver apenas aqui no canal do vosso favorito. E se vão ver o vosso favorito ao vivo. Numa das datas já anunciadas do negro. Ou noutros locais por anunciar. Dia 13, já temos meia sala vendida. Comprem os últimos bilhetes. E acho que novembro também. Por isso, esgotem-me o 17 de novembro em Leiria, que pode ser que a gente marque outra. Nem sei se é possível, atenção. Mas vamos tentar. E para a semana a gente volta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.